A galeria de crimes do Brasil é bastante diversa e cheia de criminosos que entraram para a história por seu grau de crueldade e por seu comportamento sádico. Febrônio Índio do Brasil faz parte dessa galeria de tipos bizarros. Ele se auto-intitulava o Filho da Luz e dizia ter como missão purificado os jovens através de tatuagens. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Eu vim aqui pedir encarecidamente o like de vocês para que se inscreva no canal e ative o sininho para que toda vez que a gente mande um vídeo chegue para você e você possa curtir os nossos conteúdos. E hoje nós vamos conhecer essa história muito bizarra. Vem com a gente. Edu, roda a vinheta. Segundo filho de uma família de 14 irmãos, Febrônio nasceu em 1895, final do século XIX, em São Miguel de Jequitinhunha. Ao longo da sua vida galera, o Febrônio usou uma pá de nome. Tá borde... Ó, ó, vou falar alguns deles, tá? Alguns deles. Índio do Brasil, Fabiano Índio do Brasil, Pedro de Souza, Pedro João de Souza, José de Souza Matos, Febrônio Simões de Matos, esse provavelmente era o nome de batismo, tá? E Bruno Ferreira Gabina. E mais outros tantos nomes aí que a gente acabou não vendo no registro, nas referências que a gente buscou. Não há muitas informações sobre a sua infância, mas há relatos de que seu pai era bastante violento e batia na esposa e nos filhos quando ele estava alcoolizado. O mardito do álcool destrói a vida de muita gente. Em função da violência paterna, Febrônio saiu de casa aos 12 anos de idade e seguiu viagem como Cacheiro Viajante. Cacheiro Viajante era um cara que saía pra vender coisas de porta em porta naquela época. A partir daí, Febrônio passou por vários lugares, conseguiu ser alfabetizado e trabalhou em diferentes serviços até que chegou no Rio de Janeiro e começou a praticar pequenos crimes. Em 1917, a sua ficha policial começa a ganhar registro de fraude, roubo, vadiagem, suborno, furto e chantagem. É verdade, tinha um crime que se chamava vadiagem. Se você tivesse parado num bar sem emprego e sem ter um serviço pra você ir, você podia ser acusado de vadiagem e você colocar dentro da cadeia, tá? A primeira detenção do Febrônio, galera, aconteceu em 1920, na colônia correcional de Ilha Grande. Foi nessa prisão que Febrônio disse ter tido uma visão de uma mulher de branco que lhe dera a missão de dizer ao mundo que Deus estava vivo. Olha que doideira, ele era esquizofrênico, certamente, mas naquela época ainda não tinha o diagnóstico. Assim, nascia Febrônio, o filho da luz, que passou a ter atitudes cada vez mais estranhas e bizarras. Se liga nisso daqui, galera. Após sair da prisão, ele formou uma sociedade com um dentista chamado Bruno Ferreira de Gabina e chegou a se passar por ele diversas ocasiões. Há suspeita de que Febrônio tenha tirado a vida desse Bruno aí e passado a usar a sua identidade. No Brasil, de 1926, Febrônio foi preso novamente. Ele foi acusado de estar andando nu por uma mata no meio do corcovado. Segundo testemunhas, ele estava com uma faixa amarela amarrada na cintura e carregava uma espada, que segundo ele, seria usada para um duelo que ele travaria com o Lúcifer, com o próprio capeta. O Febrônio era doideira mesmo, da cabeça, mano. O cara era febre 38. Nessa época, galera, o Febrônio, já muito louco, começou a escrever um livro no qual deu o nome de Revelações do Príncipe do Fogo, no qual misturava trechos da Bíblia com outras crenças religiosas e falava em sacrificar três crianças para livrar o mundo das trevas. O seu livrinho tinha 68 páginas e era composto de invocações escritas com a estrutura de uma oração. O misticismo de sua escrita chamou a atenção de vários escritores famosos na época, como Prudente Moraes Neto, Sérgio Burke de Holanda e até o Mário de Andrade. Uma cópia desse livrinho do Febrônio compõe, inclusive, o acervo Mário de Andrade e está disponível até para vocês consultarem aí na internet. Febrônio se identificava como o Filho da Luz e ele tatuou uma inscrição muito louca no corpo dele. Vou até falar para o editor colocar aí para vocês verem. Ele dizia que a mulher loira que ele tinha visto lá, que falou para ele um monte de abobrinha, tinha mandado ele tatuar no peito algumas letras que significavam Deus, caridade, virtude, santidade, vida e ímã da vida. Sabe-se lá porquê. Assim, ele começou a atacar jovens e a fazer essas inscrições no corpo dos caras. Ele virou um serial killer. Para fazer as tatuagens, ele usava um conjunto de agulhas amarradas por um barbante. Ele usava fuligem molhada de tinta e marcava os corpos de sua vítima sempre com a mesma inscrição, que de acordo com ele, permitiria que as vítimas renascessem depois. Olha que doideira. Segundo investigações, na época, ele abusou sexualmente de 10 rapazes e tatuou com as letras ditadas pela suposta aparição. Em agosto de 1927, galera, ele foi acusado de estrangular Almiro José Ribeiro, de 17 anos, e João Ferreira, de 11 anos, conhecido como João Joca. Esses dois delitos aí, eles chocaram a população. De acordo com a polícia, eles teriam resistido às investidas de Febrônio e ele acabou tirando a vida dos caras, né? Dos dois moleques aí. Os corpos, pessoal, foram encontrados em Jacarepaguá e Febrônio foi identificado pelo pai de João Joca após ele ver a sua foto no arquivo da polícia. Rapidamente, com essas brutalidades aí, a imprensa passou a noticiar os casos e novos crimes foram atribuídos a Febrônio. Não sabe necessariamente se era ele, tá? Ele foi acusado de criar uma empresa fantasma chamada União Brasileira, que prestava assistência médica, farmacêutica e funerária. A empresa, porém, não existia e era apenas uma forma de aplicar golpes. Então, além de ser alquiler, ele era também estelionatário. Certo dia, acusaram ele de cozinhar uma cabeça humana em uma lata de banha. Olha só a fita desse cara que loucura. Cada vez mais, a imagem de homem frio, perigoso e desequilibrado ia causando medo violento na população do Rio de Janeiro e ganhando as páginas da imprensa da época. A gente vivia os anos 20, não era acostumado. Aliás, até hoje ele não é acostumado, mas via-se muito pouco esse tipo de violência. Quando ele foi preso, a polícia queimou todos os exemplares do seu livro, restando apenas aquele que está ainda na biblioteca Bar de Andrade. Febrônio, galera, era tratado na imprensa como um monstro perigoso. As mães usavam seu nome para assustar as crianças como se fosse o bicho papão e impedir que elas ficassem na rua até tarde. O Febrônio acabou virando uma coisa mística de história de bandido mau na história dos anos 20, 30 e 40 no Rio de Janeiro. Ele se tornou uma espécie de bicho papão que aterrorizava todo mundo. Os cartórios chegaram a proibir o uso do seu nome para batizar criança. Olha que doideira. Encaminhado para o manicômio judiciário, ele foi analisado por vários psiquiatras que atestaram distúrbios em saúde mental. Lógico que atestaram distúrbios em saúde mental, né gente? Pelo amor de Deus. Assim, ele não foi tratado como um criminoso comum, mas como um louco mesmo, um cara psicótico em estado de delírio. Por isso ele ficou no manicômio e não poderia voltar mais a conviver com a sociedade, tá? Quem fez a avaliação dele foi um grande psiquiatra chamado Heitor Carrilho. Descrito pela imprensa como uma figura do mal, um demônio perigoso, ele ficou encarcerado por 57 anos sem nunca mais ter contato com o mundo do lado de fora. Febrônio morreu, né? Foi parar no colo do capeta em 1984, aos 89 anos de idade. Completamente demente e tomado pelas visões e revelações místicas que dizia receber. Quer dizer, o cara ficou louco pro resto da vida. Ele não tinha condições de se curar. Gostaram da história? Acharam interessante? Conheciam ela? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só no nosso canal. E ao final eu sempre peço pra vocês o like. O like ajuda muita gente a produzir. Ele é o pagamento do youtuber. Peço pra você que se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos que a gente lançar. Se possível, vire membro do nosso canal. Com apenas R$4,99 por mês, vocês podem acompanhar nosso trabalho muito mais de perto. Acesse nossa loja virtual que está aí. A gente vai deixar o link também. Se vocês quiserem comprar uma camiseta pra nos ajudar, a gente tá vendendo. Porque produzir não custa barato. E quanto mais ajuda a gente tem, quanto mais pagamento a gente tem, mais a gente pode dar o ralo pra trazer coisas mais interessantes pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Joel Paviotti do canal Econografia da História. Fui!